Olá pessoal, estou aqui de volta para falar, acabei de fazer uma reviewzinha rápida sobre o TAB-A e agora eu estou usando a câmera dele, eu usei a câmera do S7, do Edge, que eu estou aqui agora para gravar o review do TAB-A e eu estou usando o TAB-A para fazer esse review do S7 Edge que eu havia feito só usando o aplicativo que grava a tela eu não havia mostrado para vocês, esse aqui é o meu S7 Edge, ele está com essa capinha bem fininha, transparente, básica como eu havia comentado para vocês, é difícil achar uma película que cobre, está vendo que eu tenho que ficar passando a mão para ela colar, ela não é muito alta adesiva, essa película de silicone, comprei ela e a capinha, essa capinha aqui transparente no MercadoLivre, vou baixar um pouquinho da tela, senão a gente não vai conseguir ver nada aqui então, esse aqui é o S7 Edge, eu vou desbloquear com desbloqueio digital, esses aqui são os meus aplicativos, a minha tela inicial, enfim as coisas do meu Galaxy S7 Edge, ele é prata, eu acho bem bonita essa cor, o espelhado foi o que eu mais gostei diferente, a maioria das pessoas tem preto ou dourado, eu não gosto de dourado, preto é até bonito, mas eu acho que o prata é diferente então, esse aqui é o que eu havia falado para vocês, eu estou usando um tema agora bem diferente, legal, ele fica, apresenta dessa forma aqui também é um telefone que eu já comecei elogiando também a bateria, como eu acabei de fazer com o Galaxy Tab A a Samsung tem realmente impressionado bastante com o uso de bateria esse aqui, por exemplo, eu tiro ele mais ou menos 6 da manhã, 6 e pouquinho da manhã e ele ainda está, agora já são 9 da noite, eu ainda tenho 28% de bateria isso que eu usei hoje, o 4G, o GPS fica sempre ligado, sempre, 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 e ele tem esses modos de power saving aqui que você estende muitas vezes eu uso esse power saving, tá, quando eu saio de casa geralmente eu uso, ele fica, ele faz um, não é o ultra tem o ultra power saving mode e o power saving mode, eu uso o power saving mode porque ele fica fazendo um esquema bem legal entre quando liga ou não, quando é necessário usar alguns aplicativos rodando em segundo plano ou mesmo ele faz uma economia legal do 4G, da Wi-Fi, enfim, ele otimiza muito o sistema, então ele prolonga bastante o tempo de vida da bateria esse ultra power saving mode, ele já tira bastante resolução da tela, fica tudo meio preto e branco, eu não gosto muito não além disso ele tem essa opção de fast cable charge, o meu está em inglês, mas você pode colocar em português, tá, tudo isso aqui que você quando ativa ele carrega em menos de duas horas, ele carrega a bateria inteira, ele tem 3600mAh de bateria essa é a versão de 32GB, só que ele está com um cartão SD, D16 que eu havia falado pra vocês, a tela dele é maravilhosa, eu não consigo nem, acho que colocar o brilho inteiro porque eu estouro, tá que fica bem estourado no vídeo, não dá pra fazer, mas é uma das telas mais lindas que eu já tive a oportunidade de ver na vida é essa tela do S7 essa aqui é minha galeria de aplicativos, eu tenho que fazer a review do aplicativo do carro, eu testei hoje o leitor de Bluetooth do meu Peugeot eu usei esses aplicativos aqui, alguns funcionam bem, outros não tanto, mas enfim, deu certo a câmera desse lá é muito, muito, muito boa, é fantástica, eu já havia elogiado pra vocês, a bateria é maravilhosa tudo nele é muito rápido, as abas Edge são muito legais, os acessos rápidos aqui, telefone, meus aplicativos favoritos que eu uso mais deixa eu voltar do início, porque eu gosto de organizar assim, a calculadora, a calculadora funciona rapidinho e ela vai guardando a memória de tudo que você faz, por exemplo aqui, eu venho fazendo aqui somar uma coisinha qualquer número aí, aí eu mando colocar, ele vai colocando aqui, vai salvando tudo que você fez mesmo que você zere aqui, ele ainda fica salvo lá os arquivos recentes, tudo que eu trabalhei recentemente, tá, se você pode configurar, eu já mostro como é que configura músicas, eu acho o aplicativo de música dele muito bom, já havia falado disso simples e funcional, aqui é pra adicionar notas, você aqui tem régua, pulso eu tenho que calibrar toda vez que usa lanterna tá, são atalhos bastante interessantes que você configura aqui, esse botãozinho e aí você coloca o que você quer, você seleciona aqui em cima os Edge Panels que você quer mostrar, tá o que eu havia dito pra vocês sobre o Aweezon, né, é isso aqui que não deu pra mostrar no vídeo que ele desliga a tela e ele vai acender, tá vendo, você pode escolher a forma do relógio às vezes eu coloco, vou mostrar pra vocês aqui já já, às vezes eu coloco o calendário, às vezes eu coloco o relógio e se você esfregar aqui do lado, ele vai aparecer o Edge Panels aqui, ele vai atualizando, você também seleciona o que você quer que apareça aqui, tá tem poucas opções gratuitas, são as que eu tenho, aqui quantos passos eu já andei comportando o celular hoje aí, legal, ele faz alguma notificação que esteja lá de fundo e ele aqui tá checando algumas novidades tipo, ah, Demi Lovato, alguma coisa sobre, algumas noticiazinhas do próprio, deixa eu segurar aqui pra vocês, deixa eu focar no próprio site da Samsung, tá eu tô usando a câmera do Tab A pra fazer essas gravações, esse vídeo então dá pra ver que é bem bonitinho, às vezes eu dou uma tremidinha porque o tablet pesa um pouco e ele pesa aproximadamente 500 gramas pra ficar segurando muito tempo, eu ainda não tenho suporte como eu havia dito, meus vídeos são bem amadores ainda com o tempo isso vai melhorar, tá gente, acho que todo mundo começa meio amador mesmo e o que eu ia mostrar pra vocês é isso aqui do Edge Panels, ah, você pode ver aqui em display, por exemplo ali eu, ah, desculpa, o Always On você pode escolher a fonte que você quer usar, o tipo, a escala, quanto tempo pode ficar ligado ou não enfim, vou pro Always On que eu queria mostrar, aí você vem aqui em layouts e tem um outro que eu gosto muito de usar que eu acho bastante formativo, aqui são os tipos de relógio que ele tem, ó são esses os relógios e aqui você escolhe se você quer calendário ou se você quer imagem eu gosto muito do calendário também, vou até deixar aqui agora, colocar minha plaga porque eu gosto de ver a data e a hora o que meu Always On anda tendo problema recentemente, eu acho que com essa eu ainda não atualizei pro Android Nougat, ainda não recebi o meu S7, ainda não recebi a gente tá no finalzinho de fevereiro, começando o carnaval, sábado de carnaval hoje deixa eu desligar até aqui desligar enfim, desligou a ideia do Always On é que todos os pixels fiquem onde não tem iluminação, todos os pixels devem estar escondidos, pretos, desculpa tudo fica muito preto e só acende os pixels daquilo que você realmente tem que ler de um tempo pra cá, uns dois, um mês e meio pra cá meu Always On, quando ele percebe aqui pelo sensor de luz que a luz tá ligada, ele fica com tudo escuro mas se eu apagar a luz do quarto, ele fica com esse fundo e ao invés de ficar todo preto, ele fica cinza claro é como se os pixels estivessem acesos em baixa energia que na verdade o Always On passa a gastar mais energia então, eu espero que nessa atualização do Nogar eles corrijam isso não é todo aparelho que tá com esse problema eu vi que em alguns fóruns, alguns manifestaram isso se continuar eu vou ter que levar na assistência pra ver o que que anda acontecendo se há algum problema talvez no meu sensor e aí eles vão ter que a Samsung vai ter que ver isso eu já liguei pro Concierge que é vou ter uma só pra vocês todo o S7 vem com esse Concierge que é um aplicativo pra você falar com o atendente da Samsung, tá esse aqui é o meu Concierge, eu já havia mostrado então você pode falar pro chat, você pode ligar tem até um atendente que é responsável pela minha conta e é isso, agora eu tô esperando o foninho chegar que eu comprei o Tab A, vem com o fone eu já tenho o Viar, tá que eu ganhei, quando eu comprei o S7 eu ganhei o Viar e é isso pessoal acho que o que eu fiquei de falar foi só mostrar mesmo o aparelho, como que ele é muito bonito é muito funcional é muito fino, muito leve eu acho assim, foi uma das melhores aquisições que eu pude fazer recentemente bom, gosto bastante dá tchau aí pro Yodazinho o Aslan, o Leãozinho e a gente volta pra mais reviews mais à frente abraço galera